Beijo Fala comigo, vadia com essa deseja Fala comigo, vadia com essa deseja Vem na gala, foi um pouco mais Põe um pouco mais de racha Na cura pro chaparra É a questão que falou pra mim Que a brincadeira já vai começar Adolita, chama sua amiga pra cá Mas o hit das amigas Nessa mente vai ficar Adolita, chama sua amiga pra cá Rebola, rebola, bola Quando o beat tocar Ei, pior que a calma Vai mandando pra elas, pô Tô todo errado, mas eu vou fazer direito Simpa, eu acerto E fico com ela Eu erro, acerto Eu roubo esse beijo Aumento o desejo E vamos pra cá Pra malandrar sem vergonha Pensa num novinho tão bonito de se ver Fica gostoso, ele provoca de maldade Cinco minutinhos sozinho, eu com você Te convite que o melhor caminho é pra minha base Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Vou avistentar de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Vento ao avistentar de novo Vai se apaixonar no... Bebê, chama as amiga, fica à vontade Hoje é dia de aula, na sentadinha tu fez faculdade Sentando é o gabarito, fez seu dever bonito Na matéria do senta, senta Para não, você sentando no talento é tão bom Do nota 10 pra tu encargar a posição De frente, de lado, vem, você vai de quatro Toma, de frente, de lado, vem, toma, toma, toma Para não, você sentando no talento é tão bom Do nota 10 pra tu encargar a posição de novo Vai RD, manda pra ela Vai RD, manda pra ela Vai RD, manda pra ela Amanhã sem carro, no telefone topo Pro set novo do 2WI de... Acende a bomba que eu vou, tá sempre cheio de popô É papo de Rony no shot pra trás do Brasil Vai Tô de corola Do nota pronto, fogô, vou de marola RD do spread, vamos lá Tua faixa rosa Com licença, vem, desculpa, tua mina Vem, como quem não quer nada Mais quer tudo Pede só joia, cara Ela quer louco Se tu chegar mais perto Toma Vem, como quem não quer nada Mais quer tudo Pede só joia, cara Ela quer louco Se tu chegar mais perto Esse é o DJ Edu Tá ficando em stop E deixando tudo ir pra cabeça Tá postando em stop E achando que eu não vou ter Tuas intenções Eu já sei Desde o começo Toma Vem, como a mão Só com sensação De poder Tá ficando em stop E deixando tudo ir pra cabeça Tá postando em stop E achando que eu não vou ter Tuas intenções Eu já sei Desde o começo Eu nem vou ter Só com sensação De poder Pensando novinho Tão bonito De se ver Sabe que é gostoso Ele provoca de maldade Cinco minutinhos Sozinho Eu com você Te convenci Que o melhor caminho É pra minha base Eu me remexo muito Mexendo Muito Eu me remexo muito Tchau 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 Tome fogo de mantelo, eu e você dançando a noite do lugar Eu pedi dinheiro no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais, ama você, você Que fogo é esse, não olha pra minha cara não Esse é o menor jota, o brabo da ritmata Tá doidinha pra se soltar, dentro desse quarto escuro Venta quietinha, não pode fazer barulho Esse áudio foi removido Oh, 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 oh Oh, oh, oh E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Eu só quero te ver tentando Fica livre olhado, deixa o fundo do malandro Fica livre olhado, eu vou te curar Ela fica toda felizinha se tiver barlinha e lança Ela vem, ela vem no pique do Ela vem no pique do Vai PTK, manda pra ela Vem cá, pra me dar Bota sem se emocionar Movimenta devagar Pra tu não se machucar Vou botar no todo, todo Vou botar no neve Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede o cheiro, eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede o cheiro, eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede o cheiro, eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede o cheiro, eu vou no seu ouvido